Olá, eu sou FML Pepper, autora da trilogia Não Pare, publicada pela editora Valentina. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite por estar aqui, me sentir muito honrada e fazer uma brincadeirinha. Vocês sabem o que é AB e DB? Não? Isso aqui é minha carreira antes dos blogs e depois dos blogs. Hum, exatamente isso. É assim que eu senti a minha carreira literária. Quando eu tive acesso aos blogs, quando eu conheci os blogueiros, foram críticas, sugestões, declarações acaloradas. Tantos amigos que fiz nessa jornada, como a minha história melhorou, como o meu entendimento de literatura melhorou, como eu melhorei como escritora. E foi graças aos blogs, porque eu aprendi muito. Eu costumo dizer que cabe a nós, escritores, fazermos a obra. A gente é um artesão, a gente está esculpindo a obra. A obra é uma obra inacabada. Todo dia você pode ir lá, melhorar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas com que ferramentas eu vou trabalhar essa obra? Os blogs são essas ferramentas. O cinzel, o martelo, esculpindo, dando forma. Isso é fundamental. O escritor que não foi capaz de enxergar isso está perdendo tempo. E não é porque eu vou obedecer o que um blog falou ou o que o outro disse. Não. Cada escritor deve escrever de acordo com o seu coração. E não porque um assunto está na moda. Eu sempre digo isso. Modismos passam, mas uma boa escrita é atemporal. Vou permanecer dizendo isso, mas a gente aprende. A gente evolui. A escrita evolui. E é isso que eu tenho a agradecer aos blogs, aos blogueiros. Muitos deles se tornaram presentes e grandes amigos em minha vida. Obrigada por existirem. Obrigada por serem essa balança, esse termômetro do que a gente está fazendo. A gente está indo pelo caminho certo. Não. Os blogs são esse termômetro. E cabe a nós, escritores, compreender isso. Usar essa arma, essas ferramentas a nosso favor. Muito obrigada por existirem. Eu desejo a todos os blogueiros, àqueles que brigaram comigo, puxaram minha orelha, àqueles que me abraçaram, me beijaram, a todos. Eu amo a todos e espero do fundo de coração que a gente possa se encontrar muitas vezes, abraçar, rir de coisas que aconteceram e agradecer por vocês existirem. Muito obrigada, tá? Beijocas. Tchau, tchau.